Os portos brasileiros vão receber investimentos de mais de 50 bilhões de reais nos próximos anos. Os recursos vão ser investidos em obras de dragagem, autorização para a construção de terminais de uso privado, licitação de áreas para arrendamento e prorrogação de contratos de arrendamento. Foi com essa batida que começou um novo capítulo na história dos portos no Brasil. O SOM anunciou os vencedores do leilão que arrendou três áreas públicas do Porto de Santos para a iniciativa privada. Os contratos de arrendamento têm prazo de 25 anos e podem ser renovados pelo mesmo período. As áreas devem receber investimentos de 608 milhões de reais. Além disso, os vencedores tiveram de desembolsar 430 milhões de reais de outorga, uma espécie de bônus pago ao Tesouro Nacional para ter direito de explorar as áreas licitadas. E a companhia DOCAS do estado de São Paulo, o CODESP, que administra o Porto de Santos, ainda vai receber mais de um bilhão de reais de taxas das empresas pelo período do contrato. No total, os recursos somam 2 bilhões e 66 milhões de reais. Santos é um porto privilegiado, nós temos que agradecer. Santos sempre teve investimento, agora o volume de investimento que está vindo agora é expressivo. Então nós temos que aproveitar, agarrar essa chance e fazer com que esse investimento gere novos empregos, cadeia produtiva, melhor balança comercial. O Brasil possa aproveitar esses investimentos para melhorar a produtividade e a qualidade do cidadão brasileiro. Esse navio está atracando para ser carregado com papel e celulose. Essa é uma das áreas arrendadas conhecida como Macuco. Com 33 mil metros quadrados, vai receber investimentos de 155 milhões de reais. Já essa outra área, Paquetá, vai ganhar cara nova. O brejo vai sair de cena. E os 22 mil metros quadrados, hoje inutilizados, vão movimentar papel e celulose. Investimentos de 247 milhões. Na ponta da praia, a carga transportada são granéis sólidos de origem vegetal, como soja, trigo e milho, que representam quase 25% da movimentação de Santos. Os 47 mil metros quadrados vão receber investimentos de 206 milhões de reais, com melhorias que garantam boas práticas ambientais. Uma das novidades com o arrendamento é a substituição do atual modelo de embarque de grãos nos navios. Esses carregadores, sobre trilhos e esteiras utilizados há décadas, vão ser substituídos por um sistema novo, que promete acabar com o problema antigo da sujeira e do pó de grãos aqui na região. A ponta da praia é, vamos dizer assim, o que nós mais temos atenção, não que seja diferente dos outros, mas é onde tem uma maior movimentação. Nós temos a preocupação com a sustentabilidade, a sustentabilidade ambiental, menos poluição. E para isso tem uma tecnologia nova, onde nós vamos estar atentos para reduzir poeira, sujeira, uma série de ações que estão sendo implementadas e que a população vai poder observar de perto uma grande melhoria para a sustentabilidade, maior eficiência no transporte. E isso vem com esses novos investimentos. A movimentação no cais da cidade do litoral paulista representa mais de 27% do comércio exterior brasileiro. E a previsão é que até o final do ano passem por ali mais de 119 milhões de toneladas de cargas. Destaques para soja, milho e açúcar. E o Porto trabalha com a previsão de dobrar a movimentação nos próximos 10 anos, chegando a 230 milhões de toneladas. Dados da Secretaria de Portos mostram que, desde 2003, o volume de movimentações nos portos do país cresceu 70%. E, comparada a 2015, a movimentação de cargas deve aumentar 103% até 2042. Isso vai exigir investimentos públicos e privados da ordem de 51 bilhões de reais. Quase 4 bilhões do governo e entre 47 e 48 bilhões da iniciativa privada. A nossa expectativa é de que haja o fortalecimento, através da modernização portuária, através de investimentos para que haja a garantia da competitividade dos portos do nosso país. Ao todo, existem 93 áreas potenciais para arrendamento em nove estados do país. Foram divididas em blocos. A previsão é que o primeiro bloco seja todo licitado até o fim de 2016. No total, são 29 áreas. 20 no Pará e 9 em Santos. A expectativa é que essas áreas demandem investimentos de 4 bilhões e 700 milhões de reais. Outra frente de trabalho é com os portos do chamado Arco Norte, terminais em Miritituba, Vila do Conde e Santarém, todos no Pará. Áreas que até então não tinham perspectiva e não estavam em operação, a partir de agora, a partir destes leilões, nós estamos ampliando a oferta de operação, tanto em soja, grãos, quanto em celulose em Santos. Obrigado.